Olá, seja bem-vindo ao Minuto Clique RDC desta segunda-feira. Um caminhoneiro morreu esmagado após um grave acidente na BR-282 em Xancherê. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, por volta das 8 horas. O acidente ocorreu após um veículo de passeio acessar a rodovia de forma brusca. Para evitar a colisão, o caminhoneiro invadiu a pista contrária, acabou perdendo o controle da direção e a carreta tombou. Ele ficou preso às ferragens, não resistiu e morreu no local. Ele foi identificado como Adair José Dias, de 47 anos, e reside no estado de São Paulo. Chapecó monitora menos de 200 casos ativos da covid-19. A informação foi divulgada por meio do boletim emitido na manhã de hoje. São monitorados 171 casos ativos da doença e 50 casos suspeitos. Não foram registrados óbitos nas últimas 24 horas. Um homem de 42 anos foi encontrado morto com diversas marcas de violência em São Lourenço do Oeste, aqui no oeste de Santa Catarina. A vítima estava com um fogão a lenha caído sobre o próprio corpo. De acordo com informações da polícia militar, o homem possui diversas passagens pela polícia. O caso será investigado. E este foi o Minuto Clique RDC com as principais informações trabalhadas ao longo desta segunda-feira. Para mais, acesse clique rdc.com.br